Um carrinho de bebês que você pode controlar com o seu telefone para que você não passe por uma situação como essa. Um casaco indestrutível feito de Kevlar e tudo sobre imobília de papelão. Um casaco indestrutível que vai durar mais do que você. O mais conhecido como casaco de 100 anos vai vencer o teste do tempo. Esta é a segunda inovação de vestuário da marca Volbeck, que coloca a durabilidade do casaco à prova, arrastando-o por estradas, queimando-o com um maçarico e até mesmo jogando-o ao mar. O casaco é feito de Kevlar, o mesmo material usado na fabricação de roupas espaciais, coletes à prova de balas e porta-aviões, mas a empresa afirma que é tão suave ao toque quanto o seu suéter de algodão favorito. O casaco está à venda por 313 dólares e vem em duas cores, cinza escuro e amarelo, e é perfeito para os exploradores aventureiros de plantão. As crianças se divertem mais com uma caixa do que com seu conteúdo. Mas e se dentro da caixa tivesse mais papelão? Todos nós amamos um bom kit de móveis da IKEA, mas o kit de móveis do Carton Group é ainda mais prático. As pessoas estão enchendo suas casas com móveis de papelão, montando camas, cadeiras, estantes e mesas. É acessível, bonito, robusto, fácil de montar e feito 100% de papelão reciclável. A cama foi testada e pode acomodar até 10 amigos ou 10 amantes. Como eu gostaria de poder ter 10 amantes na minha cama, ou pelo menos 10 amigos? Bebês são o sonho de alguns e o pesadelo de outros, mas pelo menos um problema já foi resolvido. Quem vai empurrar o carrinho? Ninguém. O carrinho Smart Bee se move com você sem você precisar tocá-lo. Você só precisa clicar em um botão em um aplicativo, selecionar a configuração desejada e pronto. Mas isso não vai sair barato. Por 3 mil dólares, você deve realmente amar seu filho para comprar um. O carrinho tem três modos, autopropulsor, semi-autopropulsor e manual. Eu não tenho certeza. Talvez seja mais barato pagar por uma babá, mas pelo menos com este dispositivo, você pode correr com seu bebê antes que ele possa andar. Isso é tudo por hoje, mas continue conectado à Ducascope TV para se manter atualizado sobre as últimas novidades da indústria tecnológica. Até mais!